Tudo bom? Meu nome é Jusceline Junque, JJ Artesanato. Aqui está o nosso jogo de banheiro e aqui está a nossa tampa do vaso feitinha. Agora, nós vamos fazer o envelope dele, tá, meninas? Então, vamos pro nosso passo a passo do nosso envelope do nosso brinco de princesa. Vamos lá, meninas, aqui. Então, nós vamos contar quantos babadinhos que nós fizemos na cor vinho aqui, tá? Então, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Deu dezesseis babadinhos, tá bom? Nós vamos virar o nosso trabalho. Desculpa aí que eu bati na câmera. Nós vamos virar o nosso trabalho e vamos marcar bem no do meio aqui, ó, tá? Centralizado. Eu marquei aqui, ó, nesse vezinho aqui. Aí, desse vezinho aqui, nós vamos contar um, dois, três, quatro. E no quinto, eu marquei aqui também, ó, bem no vezinho. Aí, contando desse que nós marcamos do meio. Um, dois, três, quatro. E no quinto, eu marquei também, tá? Contando sempre o um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, marquemos. Um, dois, três, quatro, cinco, nós marquemos. Aí, ele vai ficar bem no meio centralizado, tá? Como eu trabalhei, peguei no vezinho roxo aqui, ó, nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar com a linha roxo, não. No vinho, eu vou trabalhar com a linha vinho, tá? Vocês podem trabalhar na cor que vocês, a cor que tiver o trabalho de vocês aqui. Você pode, vocês podem trabalhar. Vamos iniciar o nosso nozinho inicial, tá bom? Vou tirar o meu marcador aqui do meu vezinho aqui. Tirei. No pezinho aqui, ó, do nosso vezinho, tá? Eu vou colocar aqui, engatar ele. Engatei a minha linha, tá? Eu vou subir. Uma. Duas. Três corentinhas. Eu vou vir aqui no mesmo lugar. Do meu pezinho aqui, ó. Onde que eu fiz ele. Ele vai ficar um pouquinho apertadinho, tá, meninas? Mas, eu vou fazer um ponto alto, tá? Um, dois, ó. Eu fiz, subi três corentinhas e fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis corentinhas. Ó, meninas, eu ia começar pela lado de cá, mas eu vou começar pela lado de cá, que vai ficar melhor pra nós, pra nós fazer. Vem aqui no vezinho aqui, eu dei vocês, ó. E sobem três corentinhas, tá? Subindo as três corentinhas, vocês fazem o ponto alto de vocês, tá? Agora, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis corentinhas. Uma laçada na agulha aqui, ó. Fiz a laçada na agulha. Aqui, nós temos um ponto alto. Como é que nós vamos contar aqui, pra mostrar pra vocês? Fizemos um vezinho aqui, ó. Nós vamos pular um e vamos vir neste ponto alto aqui, ó. Da nossa carreira de baixo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, explicar bem, ó. Aqui estão os nossos trabalhos aqui, ó. Engatei aqui no vezinho. Aí, aqui nós temos o trabalho de baixo aqui, ó. Que nós fizemos as corentinhas aqui, ó. Tá? Eu engatei no vezinho. Nós vamos pular esse ponto alto aqui. E vamos engatar nesse ponto alto aqui, fazendo um ponto alto aqui, tá? Vamos dar uma laçada na agulha. Vamos pular esse ponto alto aqui, vamos vir neste ponto alto aqui. E vamos fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto. Vou fazer seis corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, seis, corentinha. Vou pular este ponto alto aqui. Olha, depois que nós fizemos aqui, vamos pular esse ponto alto aqui. E vamos vir aqui de novo, aqui no nosso vezinho, ó. Aqui no nosso vezinho. E vou fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pular este ponto alto aqui. E vou vir neste ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Fiz meu ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis corentinhas. Vou pular este ponto alto aqui. E vou vir aqui no meu vezinho de novo. Toma a laçada na agulha. E vou vir aqui no meu vezinho. Aqui tá meu vezinho. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, tá? Então, é assim, ó, meninas. Ele vai ficar assim, ó, tá? Aí, vocês daqui vão pular um ponto alto e vão pregar o ponto alto aqui. Ó, aqui tem um ponto alto, pula esse, pega aqui. Pula este ponto alto aqui e vem no vezinho. Aí, pula esse ponto alto aqui, prega aqui. Pula esse e vem aqui no vezinho, tá? Então, vocês vão fazer até chegar nesse vezinho aqui, tá bom? Ó, meninas, cheguei no meu marcador aqui, tá? Onde que nós marcamos? Eu vou tirar meu marcador. Fiz já um ponto alto aqui e vou fazer mais um. Que aqui eu vou fazer dois pontos altos. Que nem nós fizemos, que nós começamos, tá? Então, nós vamos contar quantos que nós ficamos aqui, ó. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tá bom? Dezesseis quadradinhos de seis pontinhos, tá bom? Olha aqui, quando aqui eu comecei com dois, aqui eu comecei com dois, tá? Agora, nós vamos subir três corentinhas. Vamos fazer a nossa voltinha aqui. E um ponto alto sobre o ponto alto. Nós vamos fazer mais seis corentinhas. E vamos vir no próximo ponto alto e fazer um ponto alto, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis corentinhas e no próximo, vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, duas, três, quatro, cinco, seis. E no ponto alto, vamos fazer ponto alto, tá bom? Então, nós vamos fazer seis corentinhas, um ponto alto. Seis corentinhas, ponto alto. Quando chegarem na ponta, vocês fazem dois pontos altos junto, que eu volto com vocês. Fiz dois pontos altos, vou subir uma, duas, três corentinhas. Vou virar o meu trabalho e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Fiz meu ponto alto aqui, tá? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco corentinhas e venho no meu ponto alto aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco corentinhas e venho no meu ponto alto aqui, tá? Então, agora é assim, ó, meninas. Vocês vão fazer cinco corentinhas e venho até aqui o final. Com cinco corentinhas, fazem os dois pontos altos de vocês. Aí, vocês voltam e fazem com quatro corentinhas, tá? Quando tiverem as quatro corentinhas feitas, essa carreira de cinco e a próxima de quatro. Quando chegar na quarta, na quarta careira que vocês tiverem prontas aqui de quatro corentinhas, daí eu venho com vocês. Tá ficando assim, ó, meninas. Nós fizemos uma careira de seis, outra de seis, de cinco e de quatro, ó. Tá ficando assim, tá? Agora, nós vamos, vamos aqui assim e assim, tá? Nós vamos repetir a careira de quatro. Mais uma careira contando quatro pontinhos, tá? Dois, três, quatro. Aqui é a repetição de quatro. Duas careiras de seis, uma de cinco e duas de quatro. Terminando essa careira, ó. Seis, uma careira de seis, uma careira de seis, uma careira de cinco, uma de quatro e uma de quatro. Quando terminar essa careira de quatro, vocês fazem uma careira de três corentinhas. Tchau, 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 tchau